Se estão à procura de uma receita de carne super diferente para a mesa de Natal, têm de ver este episódio. Olá, o meu nome é Teresa Camara e sejam bem-vindos ao Lidl de Receitas. Por aqui já estamos a começar a preparar o Natal e a receita de hoje são lombinhos de porco com um molho de romã. Vamos começar por fazer uma marinada, que é a parte mais importante para o nosso assado. Vamos colocar aqui dentro desta tigela alho ralado. E por fim, vamos acrescentar o ingrediente especial para o nosso assado, que vai ser sumo de romã. Aqui estou a usar o solevita, que é sumo 100% de romã, mas vocês em algumas lojas de Lidl também têm máquinas que espremem romãs na hora. Portanto, mais fresco do que isso, não há. Vamos aqui colocar cerca de 70 a 75 ml. A carne está temperada, vai ficar agora a marinar cerca de 30 minutinhos, antes de passarmos para o restante da receita. Os lombinhos de porco já marinaram. Este passo que vamos fazer agora é selar a carne. O que vamos fazer é dar o aspecto final ao nosso lombinho de porco, para que depois ele fique bem macio por dentro e por fora fique assim bem corado. Vamos aqui, confusing the site. Depois de ter selado os lombinhos de porco, o que vou fazer é, na mesma frigideira, ferver a marinada onde marinámos os nossos lombinhos de porco, juntar caldo de legumes, deixar ferver ligeiramente e depois combinar estas duas preparações no tabuleiro, tapar e levar ao forno. Quando a carne estiver sensivelmente meio da cozedura, vamos então tratar da nossa abóbora. Já aqui tenho fatiada e com casca abóbora menina, aqui uns raminhos de alecrim e vamos temperar com o quê? Com azeite. No forno nós já temos a nossa carne, portanto vamos pegar na abóbora, levar, deixar os dois a cozinhar ao mesmo tempo e quando a abóbora estiver bem dourada e macia por dentro, está pronta. Os nossos lombinhos de porco já assaram, já os retirei do tabuleiro e estão aqui a repousar e reservei aqui também o molho que se foi criando ao longo do processo da cozedura. Com este molho vou fazer então o molho final para terminarmos o nosso prato. Dentro desta cassarola vamos então começar por colocar azeite. Tchau! 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 E aqui está a nossa proposta de carne para uma noite de Natal especial. Lombo de porco com romã, abóbora assada com nozes. Para a semana mais uma sugestão natalícia, por isso, fiquem por aí. Até lá! Subscrevam o canal aqui abaixo para não perderem as próximas sugestões de Natal que temos para vocês. Tchau! Tchau! Tchau!